Todo o trabalho desenvolvido é de maneira lúdica, assim as crianças se sentem felizes e à vontade. O momento bilingue é quando a Tietchan chega e a prof. Carol também fala junto, as duas falam juntas, uma em português e a outra em inglês. Um dos grandes diferenciais desta metodologia, que é própria do Colégio Santa Inês, é a docência compartilhada. Momento em que os dois professores, o titular e o de língua inglesa, compartilham os saberes importantes da rotina dos nossos estudantes. Rafa, o que você trouxe para comer hoje para um snack? Chocolate cake, banana e cookie. Muito bom!